Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil Zero. E vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo nós passamos um trecho grande aqui do mapa. Algumas salas, né? Chegamos até esse local onde salva o jogo, mas a gente foi mais ainda. A gente desceu até aqui, talvez? Eu não sei, eu acho que sim, porque tem uma porta aberta ali que eu não entrei. Eu não tenho certeza, eu só sei que eu voltei pra poder salvar o jogo, pra poder fazer as coisas. E eu aproveitei e voltei mais ainda e peguei o lança-granadas. Olha só que beleza. Só que a gente tá numa situação difícil. Eu aproveitei também que o lança-granadas tava lá pra trás. E acabei pegando umas ervas no meio do caminho. Então os dois estão com essa combinação aqui. Essa erva aqui, pra gente usar. Então o lança-granadas tá aqui. Eu gastei três tiros que tinha pra matar algum bicho. Eu não me lembro agora. E ficou desse jeito. Então é assim que a gente vai. Tô com aquela ali equipada, maravilha. Vou gastar a bala dessa. A parada de vida tá aqui no chão. O negócio de gasolina tá aqui também. E, olha só, eu anotei uma coisa. Eu não tinha lido isso aqui. Aí, uma anotação. Falando... Nossa, tem uns números aí. Uma coisa de bateria. Que eu não tinha percebido. Certo. Esse bicho aqui, um momento ele vai levantar. Nós estamos esperando. Esse momento. Mas, por enquanto, não levantou. Eu acho, né? Que ele vai levantar. Eu pensei que depois que eu carregasse o jogo, eu salvei ali. Ele ia levantar com tudo. Mas eu não sei. Vamos seguir então. Fazer o mesmo caminho que a gente fez no final do vídeo passado. Nossa. Aqui fica um barulho estranho aqui. No áudio. A gente morre. Talvez a gente morra com um hit. É. Não sei se é... Talvez seja arriscado, né? A gente continuar andando assim. Mas, qualquer coisa tem erva pros dois. Então, tamo no lucro aqui. Ó, tá. Epa, o Billy tá virando lá. Então, não tá tão perigoso assim. Ou tá, né? Não sei. Bem, como eu salvei ali atrás, aqui do lado, dá pra gente arriscar um pouquinho. Tipo, aqui que tem um barulho muito estranho. Aqui falou não sei o que da placa-mãe ou qualquer coisa desse tipo. Olha só. Tem mais uma coisa aqui que eu não tinha visto. Deixa eu ver o que que é isso. Ok. Depois eu tenho que ler certinho. Mais alguma coisa? Não, a gente desceu aqui. Cola aí. É na sala de baixo. Nessa sala que a gente tá indo, que o vídeo final que a gente parou no vídeo passado. Estou certo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Essa porta, ela tá aberta. Aqui é o lugar novo. Vamos lá. Novos oponentes. Novos itens. Ih, aqui tá detonado. Dá pra mim vir pra cá? Não. Eita. Foi um susto. Foi um susto. Eu vou ter que acessar isso daqui. Vamos lá. Ninguém morre. Tomei um susto. Legítimo. Eita. Passou reto. Ok. Ninguém tomou dano nenhum. Eu gastei duas balas. Caramba. Pula aí, sapo. De novo. Olha que beleza. O meu susto. Eu vou ter que baixar isso aqui? Não. Eu vou ter que levantar, eu acho. Eu assusto muito mais pelo barulho do que pela imagem. Esse é o grande problema. Tá. Aqui fechou então. Tem duas ervas lá no fundo que eu não vou usar. Porque, né. Ele tá numa situação ruim. Mais quatro balas e eu jogo essa arma no chão. Vamos ver o outro lado da sala. Aqui tá fazendo barulho. Aqui de monte. O que que é isso aqui? Vamos apertar o botão. Nossa. Apareceu uma escada do lado. Só uma escadinha. Caramba. Onde a gente tá, né? Estamos num local novo. Um papel. Não. Isso não é um papel. Olha. Eu não posso carregar. Calma aí. Vamos ver o local inteiro. Tem um cano aqui no chão. Ok, né. E aí? E aí? Tá. Eu vou precisar disso daqui. Será que essa é a tal da placa mãe? Vamos usar então nele. Deixa eu copiar. Copiar. Deixa eu combinar. Faltou uma bala, hein? Faltou uma bala. É. O problema é se esse negócio ocupa dois espaços, né? Aí estamos perdidos. Fechou. Vamos lá. Mas sai da minha frente. Aí. Vamos, Billy. Anda. Vamos descer. Bem. Se for isso, tá fácil. Porque aquela outra sala tem no meio do corredor. Tá certo que eu tô achando que vai aparecer alguma coisa. Tá com cara. Será que esse negócio ativa aquela ponte? Aquela ponte não. Aquela lá. Como é que chama aquilo? É uma... Uma represa? Uma passagem? É no seu nome. Uma ponte. Uma ponte lá no meio. Era nessa sala. Aqui. Não é você. É você. Com licença. Opa. Com licença. Vai pra lá, dona Rebeca. Aí. Foi. Ligou o negócio. Tá bom, mas... Parece que não era isso que eu queria que ligasse. E aí? Eles vão entrar dentro da caixa? É isso? Ah, tá. A Rebeca pode entrar. Caramba, cabe todo mundo dentro desse negócio. Só ela pode ir. Cara, a caixa é gigante. Cabe todo mundo ali dentro. E aí, Rebeca. Cuidado, Rebeca. Tá sem vida, Rebeca. Tem porta. Tem porta. Vamos dar uma analisada aqui rapidinho. Essa porta eu posso acessar. A outra está trancada. Será que deve ser aquele esquema de tipo trancado pelo outro lado, né? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui é? É... Ah, entendi. Eu pensei que ia levantar uma ponte Não baixar a água Tá certo Então vamos seguir Isso aqui é uma janela? Ah não, é a parada pra eu ir embora Vamos por aqui Caramba Eu acho que eu vou morrer Eu não tô botando fé não Caramba Vamos lá Foi um só Vou chegar perto aqui Um só Caramba, tem bastante desses Ih rapaz, eu acho que vou querer voltar pra pegar as coisas Aqui tem uma granada? O que seria isso? O que que é isso? Caramba Se eu precisar desse negócio Isso aqui Vamos misturar Azul com um verde Olha só esse daí A gente não tinha visto não Como é que eu examino? É uma fórmula diferente Então eu entendi Os dois itens pra pegar aqui Eu posso descer e posso ir pra frente? É isso? Essa porta a gente abriu Então eu não vou pra frente não Eu vou descer E o Billy Deixa eu dar uma olhada aqui O Billy tá ali? Onde ele tá, né? Se ele descer o elevador Ele vai pra lá Não Não, pera Tá, eu já não sei Eu não sei Talvez eu tenha que voltar pra encontrar o Billy Mas eu tô perdido Não sei Vamos descer aqui Agora que eu não preciso da ajuda dele Pelo menos não agora Argumentação Nada Tem uma coisa brilhante Olha a bateria Usando um pezinho aqui E esse bicho vai Eu vou tomar um susto Eita Cara, tá na cara aqui O que vai acontecer aqui? Vai, explode aí Pula Pula, todo mundo Não? Não Vai ser na volta, né? Provavelmente Essa porta tá Tá trancada pelo outro lado Vamos dar uma olhada no mar Pra você aprender aonde é isso É Tem uma porta aberta ali Mas eu não sei o que é aquela porta Ok Não sei O Billy não tá ali? Deixa eu ver uma coisa O Billy tá ali, cara Então, peraí Billy Estou contando com você O Billy tá de boa Vamos descer Vamos ver se eu tô certo Eu tô chutando aqui Os caminhos Espero que eu não encontre nada Porque com o Billy Eu só tenho essa arma aqui Eu acho que tá certo Porque essa porta Eu não tinha entrado nela Ou tinha Não sei Ah, sim, sim Isso mesmo Tinha sim Vai, pula aí Tem alguma coisa pra pular? Pode pular? Olha isso aqui, rapaz Vamos levar um? Ah, não vou levar nada Depois eu volto Pego, sei lá Pego quando for no intervalo de um vídeo Ou outro, sei lá Porque leva tempo, hein Leva tempo e daí eu tenho que acelerar o vídeo E daí Isso aí consome muito tempo do vídeo, né E eu ter que pegar as coisas e levando e trazendo Então eu lembro já fazer entre os vídeos O que que é isso? Opa! Deu uma festa aqui O que que eu tenho? O que que eu tenho isso? Tem coisa aqui pra baixo? Tem balas ali Iluminadas Pode Chegar mais Difícil, hein? Vamos trabalhar juntos E aí? Nossa, ele errou Beleza Vamos tacar mais um? Vamos tacar mais um Se bem que eu tô querendo muito dar um tiro Será que eu não usei espaço Vamos lá Um tiro Pelo menos A gente sai numa vantagem legal aqui Morreu dois Ele perdeu quanta de vida? Ele não perdeu nada de vida Então foi vantagem Vamos pegar balas Da 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 bala não Da arma que tá com mais de cem Balas Bastante coisa O que que é isso? É a bateria? É isso? Caramba, tem duas baterias? Ah, não É a Nossa A bala da Shotgun E aí? Isso é uma Pera aí Vamos ver no mapa Tem duas portas nessa sala As duas portas Ah, tá A Rebeca tá ali Então vai dar pra Soltar a Rebeca Calma aí A Rebeca Estou chegando Agora tá Liberada Daí dá pra É, não dá pra gente avançar, né? Por que que eu tô passando Pro outro lado? A sala de cima Peraí, 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 peraí Volta Aqui eu desci uma escada A sala de cima Tá aberta Tem um item ali O que mais? Eu subo e tem um item ali O que é aquele item? É uma... Ah, deixei no chão É verdade Eu combinei e deixei no chão Qual o local que a gente não pode passar? A gente não pode passar por aqui Por quê? Não sei Ahn... Itens pra interagir Ahn... Não sei E agora? Como é que eu vou abrir aquela porta? Vou tentar interagir com a porta Aqui Ok Tá fechada Ah, eu tô entendendo Entendi, entendi A gente tem que pegar a bateria Eu tava sempre esquecendo da bateria, hein? Daí com a bateria a gente volta lá pra aquele lugar Era essa a porta? Não É a que tava a Rebeca É... A gente pega a bateria Volta pra aquele lugar onde tem aquela Empilhadeira Ou sei lá como é que é o nome daquilo É... Pega a bateria Coloca a bateria em algum lugar que tá precisando de bateria Não Não É, não A gente pega a bateria pra colocar na empilhadeira Então peraí Vai lá você na frente Vamos lá, ninguém vai pular? Pular Ninguém pulou, hein? Vale pular Isso Ah, que ótimo Ok, Rebeca Você tá empatando o jogo Ah não, olha só Ele tem espaço Ô louco, eu tenho que dar mais tiro com essa... com essa... com essa bala Tem muita Vamos gastar? Eu não consigo mudar Eu tenho que fazer assim Ah... que que eu faço? Qual que eu passo? Qual que eu não vou usar? Eu não vou usar por enquanto esse daqui Eu espero... Epa, que é isso? Eu espero que não... não precise... como é que fala? Não precise de dois espaços Aí, foi Tinha que ter alguma coisa, né? Eu vou com a Rebeca Pode vir Eu errei Pili, para de gastar bala Ah cara, você já gastou bala Ou não? Peraí, quanto que eu tenho? Eu tenho um, hein? Tô quase jogando... atirando para qualquer lugar aqui Eu acho que é uma boa Qual caminho que a gente tem que fazer agora, né? Eu não sei Eu voltar Você tá me seguindo? Tá me seguindo Se tiver... tem um item para pegar nessa sala E... o que mais? E tem aqueles outros esqueminhas no chão Eu acho Será que gastar bala em uma boa? Eu vou gastar isso aqui Tô demorando muito para usar isso Vou pegar isso Aí Fica aí Vou pegar um negócio aqui Vou pegar aquele outro... as balas, né? Que tem ali no chão Daí eu jogo Uma bala que eu tenho Aqui nesse negócio É aqui mesmo? Acho que é aqui Eu jogo a bala que tem aqui E maravilha A gente carrega essa e dá para usar por mais tempo Eu não vou ficar com uma arma Que tá ocupando tanto espaço assim E com pouca bala, né? Tá só atrasando nosso jogo E eu tenho um monte de bala da outra Então... Dá para gastar bastante É... vamos ver como é que tá o negócio Aqui não tem espaço Vamos combinar E aqui a gente combina esse com esse Esse aqui vai para o chão Maravilha, vamos pegar esse negócio Ok, a água industrial Ok Aqui que isso vai funcionar? Não sei Esse é o caminho que a gente vai tomar? Deixa eu ver no mapa de novo Eu tô perdido A gente vai por aqui A gente... A gente... Não sei A gente sobe a escada Cara, eu não sei Eu tô perdido Eu só vou seguir aqui o nosso rumo E vamos ver no que vai dar É difícil decorar os caquinhos aqui Eu nunca entrei nessa porta Ou entrei nessa porta Eu não sei Eu acho que eu nunca vim aqui não Ih, lugar novo Ah não Aqui é onde... Ah, nossa Perfeito Perfeito Atalho, cara Aqui é onde teve a cutscene do Billy No vídeo passado Que a gente salvou ele Então aqui tem um puzzle Ué, não tem puzzle aqui? Ah, não Aqui é aquela salinha antes Na próxima sala tem um puzzle Vai matando esse bicho Nessa sala tem um puzzle E na próxima já tem o local Onde a gente quer ir Interessante Só chegar lá no meio do caminho, né? Eu espero que não Aqui tinha umas ervas Eu juntei Eu combinei elas e joguei E agora vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Usar Como é que não usa, rapaz? Olha o tamanho desse negócio Deixa eu ver isso aqui Como é que é? Nossa Ah, será que eu tenho que combinar? Não Isso aqui, talvez Deixa eu ver o que que é isso Entendi Isso eu entendi Eu só não entendi a da bateria ainda É... Examinar A bateria Ela tem que ser carregada Pelo que eu tô entendendo, não é? Será que tem esses metais do lado dela? Isso é bem estranho Ah Precisa de uma espécie de um fluido Deixa eu ver se eu combinar isso aqui Não Então a gente para um pouco pra pensar Vou tentar usar mais uma vez Não dá Então eu tenho que Carregar a bateria, talvez Fazer alguma coisa com ela Deixa eu pensar Onde é que eu posso ir Pra fazer essa coisa louca? Deixa eu ver no meu mapa A gente tá ali Subiu? A gente vai cair aonde se eu subir? Tem alguma coisa Eu tenho que encontrar Algum local que tenha alguns cabos Sei lá Pra dar uma carga na bateria Será que é isso, cara? Ou será que eu tô... Ah, não Opa, calma Tem uma sala Ela era pra cima Perto do save Onde é que é o save? Save eu passo por aqui Tá Lembrei de um lugar Vou correndo pra lá Vamos ver se é isso mesmo Ah, eu tô chutando Uma sala que eu matei uns caras E tem um local grande Com umas coisas... Ah, pá Com umas coisas elétricas Calma aí Calma aí Para de atirar, rapaz Para de atirar Para de atirar Para de atirar Não atira Quem deu a água pra esse cara? Agora você matou todo mundo, né? Você já estragou tudo Vamos lá Eu gastei uma bala à toa Vamos lá Vamos lá Aqui tem umas coisas elétricas Ih, rapaz, parece que não é aqui Parece que não é aqui O elevador nem está aqui E agora? Deu ruim Opa, coloquei pause Deu ruim Será que eu tenho que ler os arquivos aqui? Vamos ver Vamos ver esse último Aqui não entendi Aqui, sobre o fluido da bateria Por que eu não li isso? Água com ácido Caramba, como é que eu vou conseguir esse negócio? Como é que é? Certo Caramba, eu vou ter que anotar esses números? Calma aí Então vamos anotar Calma aí, deixa eu pegar aqui Não sei o que isso vai adiantar Mas vai Então a gente tem que misturar É... Tem que ser diluído na água e ácido O negócio Temos que fazer algumas... Algumas melecas aqui Eu posso misturar isso com isso? Eu não posso Será? Que eu tenho que pegar só daquela sala? Deixa eu ver de novo Eu consigo ver? É, eu tô achando que é uma coisa só Eu tenho que misturar É... Um tipo de... Química Aqui, uma parada aqui Com a água E daí alguma coisa vai acontecer Então o que eu vou fazer? A sala que tem um tanque É só... Eu acho que é só aquela sala lá Então eu vou correr pra lá Pra tentar combinar o outro Deixa eu ver se eu consigo fazer um fast travel aqui Com a Rebeca É, eu acho que não, hein Então vamos acelerar Aqui nessa sala pode ser interessante Porque eu lembro que eu peguei uma parada aqui Então vamos levar esse negócio Espero que não tenha bicho aqui Tinha um cara... Ah não, ainda tem Tinha um cara ali Vamos ver isso aqui Tá, vamos ver o que a gente fez Dá pra combinar Não Como é que eu me livro disso? Eu quero fazer outra combinação Ah, então eu vou usar Posso usar em mim? Pronto, beleza Agora sim Que é a parada vermelha Vamos ver se Combina com isso Não combina Tá Tá, então vamos lá Pra outra sala Vamos ver se com aquilo Esse negócio vermelho funciona Tchau Aí, chegamos. Vamos ver qual que é o que tem aqui. Sim. Azul e vermelho. Ah, olha aí que legal. Aí é legal, hein. Combinar isso com esse. Cadê o negócio que sumiu? Foi vir pra cá. Opa. Examina. Como é que eu sei que a bateria tá da hora? Ah, ela está com um fluido. Eu acho que deu certo, cara. Tem até um espacinho aqui pra gente pegar alguma coisa. Mas eu tô vendo aqui e esse vídeo já deu um tempo legal. Então, no próximo vídeo, a gente vai até aquele trecho. Colocar a bateria e pegar o cartão. Por isso, não perca. E é isso, pessoal. Finalizo por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde a continuação. Forte abraço. E até mais. E até mais. E aí